Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão, com a apresentação do seu amigo Renatinho Costa, sempre trazendo as notícias do Clube do Rema, atualizando você diariamente, pessoal, no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91, clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus, papai, o bônus, de 100% em cima do valor que você depositar pela primeira vez, é uma das poucas plataformas de jogos que te dá esse super bônus, as outras são tudo normal, então o que você está fazendo apostando nessas outras plataformas, você está perdendo tempo, porque na NBET você se cadastra e ela te dá esse super bônus em cima do valor que você depositar pela primeira vez, então vamos que vamos aí, se cadastre, o link está aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Se inscreva no canal aí, você que não é inscrito, deixe o seu like, que é muito importante, deixe o seu comentário, compartilhe nossos vídeos, aqui você já sabe, aqui a gente não cobra nada, nada, a gente só pede o like, a inscrição, tem gente por aí que pede pix e ainda engana o torcedor, engana o torcedor com postagens fakes, né? Ontem mesmo eu vi uma postagem, cara, me deu vergonha, como é que um cara desse tenta enganar o torcedor na cara de pau e tem gente que cai na conversa fiada dele, sinceramente, cara, é muita cara de pau, aqui a gente é verdadeiro, aqui a gente cobra, a gente também não está obrigando você a se inscrever no nosso canal, mas a gente tem esse perfil, a gente cobra aqui, não engana o torcedor e não pede pix, não pede essas coisas, entendeu? Esse é o nosso perfil, então se inscreva no canal aí, se você quiser participar do grupo de WhatsApp Fala do Leão, que a gente também não cobra nada, e a gente troca uma ideia lá no grupo de WhatsApp, 98107-3767, 98107-3767, né? Diariamente a gente conversa lá, cada um tem sua opinião, né? E se você quiser participar, mande o WhatsApp que eu mesmo vou te adicionar, beleza? Então vamos lá, pessoal, começar esse vídeo aqui, eu tô olhando aqui que esse celular é meio maluco, vê se tá gravando, beleza? Vamos começar aqui sobre uma matéria que eu li, né? Interessante sobre a bilheteria do Clube do Remo, eu vou ler pra vocês e depois você comenta aí o que você achou disso que eu vou falar. As bilheterias do Clube do Remo, tá pessoal, já renderam mais de 3 milhões e 53 mil reais para o clube, em dinheiro, entendeu? O clube vendeu 154 mil, 285 mil ingressos, em 11 mandos de campo, tem uma média de 14 mil e 25 por jogo, né? É a média do Clube do Remo. A segunda média aí da Série C é do Figueirense, tá galera? Que saiu do campeonato da Série C, né? Precocemente aí, não se classificou e a média do público deles é 6 mil 513 pagantes por jogo, tá galera? Então, olha a diferença do Remo, 14 mil e 25 e a do segundo colocado, que é o Figueirense, 6 mil 513 pagantes por jogo, né? O que que eu quero dizer com isso aqui, com essa matéria que eu li, né? É um recado pra diretoria, vocês estão vendo, vocês estão vendo a potência que vocês têm na mão de vocês aí? Não era pro Remo tá pelejando numa Série C, sofrendo pra ir pra uma Série B, né? Com toda humildade, mas a gente tem que mostrar a grandeza do nosso clube, a grandeza da nossa torcida, que nunca abandonou, nem se insere, né? Apesar desses diretores medíocres merecerem que a torcida abandonasse, mas a gente ama a instituição Clube do Remo, entendeu? A gente que fez o Bairro não voltar, entre outras coisas, né? Então vocês têm uma potência na mão de vocês, esse clube, com essa potência que ele tem, Clube do Remo, né? Já era pra tá numa Série A há muito tempo, há muito tempo, e eu digo e repito, se o Clube do Remo subir, né? Agora, tem plenas condições, tá com 5 pontos, dá pra subir, entendeu? É, tem jogos difíceis, mas o Remo tá em segundo lugar, tá com 5 pontos, e dá pra subir, né? Nesse exato momento, o jeito que o time tá jogando, com vontade e tal, né? Dá pra subir, entendeu? Mas se o Remo subir mesmo, né? O mérito não é de vocês, da diretoria. Vocês podem ter certeza disso. Eu sei que tem muito babaúva aí que vai se desinscrever, não tem problema, mas o mérito não é de vocês. O que aconteceu aqui foi superação de jogador, superação de jogadores, entendeu? Isso que aconteceu do Remo dar essa virada de chave, a gente, né? Torce pra que isso continue, mas dizer que houve planejamento de diretoria, isso não houve não, cara, porque senão o Remo não tinha vários fracassos desde o início da temporada, entendeu? Então esses caras se superaram, esses caras também, né? Receberam, vão receber caso de acesso, de acesso, um bicho altíssimo de 2 milhões, que também isso motivou, quem não se motiva com 2 milhões? Entendeu? Mas, né? Não mudo a minha opinião, não vai ser mérito de tonhão, nem de papelinho, porque vocês sabem que vocês contrataram um elenco, um elenco, como é que diz? De baixa técnica, entendeu? Um elenco limitado. Tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Então foi superação dos jogadores e não planejamento de diretoria. E vocês têm um clube, né, cara, que tem uma potência aí nas bilheterias, é um clube que rende muito dinheiro, que tem muito retorno. E se vocês um dia, cara, um dia levar o Remo, o clube do Remo a sério, vocês podem ter certeza, dinheiro, né, não é problema, cara, dinheiro não é problema. Eu tô falando isso aqui porque, cara, é inadmissível o Remo tá penando esse tempo todinho de uma Série C. Entendeu? O Remo tem uma grandeza, né, é gigantesca aí, cara. E não deve tá numa Série C. Entendeu? Se vocês quiserem, a gente vai sair e se esses caras levarem a sério, realmente, fizer planejamento de verdade, planejamento que preste, o Remo vai parar numa Série A, cara. Porque tem que estruturar o clube, tem que ajeitar o Baenão, tem que ajeitar o CT, ajeitar a sede social, fazer um planejamento que preste, né, e vocês têm que parar de ser amador. Não é que se caso eu conseguir um acesso, que eu vou ficar babandovo de Tony ou não. Porque aqui o buraco é mais embaixo, meu amigo. Entendeu? Então, crie vergonha na cara de vocês se o Remo subir, façam um planejamento e levem o clube a sério. Deixem o bolso de vocês pra segundo plano. Entendeu? Essa é a minha opinião. Não é doido, cara? Né? Três milhões e cinquenta e três. Não era pro Remo estar pelejando numa Série C, cara. Tem clube aí que não tem nem torcida e tá aí estruturado, cara. Entendeu? Tá? Tem o seu CT arrumadinho. Por que que isso não acontece no clube do Remo? Não é estranho? É por isso que eu bato nessa tecla. Isso é muito estranho. Clube que não tem torcida, estruturado numa Série B, Novo Horizontino quase subindo pra Série A e o Remo, que é uma potência aí de bilheteria nos estádios, tá aí pelejando, pelejando numa Série C. Entendeu? Então, é pra refletir isso que eu tô falando pra vocês. Inclusive, o Felipe Conceição, que foi o técnico da Série B, que na minha opinião o Remo não jogava mal, ele não deu nomes, mas praticamente assumiu que o que aconteceu não era, fugiu do controle dele. Foram coisas internas que atrapalharam a queda do Remo, que fulminou na queda do clube do Remo. Então, ele deu a entrevista o Felipe Conceição e eu prefiro acreditar nele do que nesse diretor do Remo. Entendeu? Porque todo mundo sabe que teve panelinha, teve racha no elenco. Entendeu, pessoal? Então, o maior culpado do rebaixamento, o maior culpado foi a diretoria do Fábio Bentes nessa temporada aí que o Remo foi rebaixado. O Remo tinha muita chance de ficar, o Remo não jogava mal, o Remo venceu o Cruzeiro, venceu o Vasco da Gama e do nada começou uma caída no campeonato. É esquisito. Entendeu? Então, na minha opinião, é pessoas que querem puxar o Remo pra Série C, que estão lá dentro mesmo. Entendeu? Essa é a minha opinião. O Felipe Conceição mesmo falou, né? Saiu das mãos dele aí, os problemas eram internos e não tinha como, nem o Guardiola dava jeito pra aquele time se reabilitar. Entendeu? Essa é a minha opinião. Tá, pessoal? O Clube do Remo, galera, viajou hoje para o Rio de Janeiro. Treinou em Belém hoje mesmo, tá, galera? E amanhã faz outro treino no Rio de Janeiro no CT do Vasco da Gama. A delegação foi com 22 atletas e chefiada pelo presidente Tonhão. Beleza? Sobre o Sábio aí, ele não viajou. Como a gente tinha noticiado aqui, o Sábio vai ser preparado para o jogo contra o São Bernardo. Ainda não é certo, tá, pessoal? Foi uma contusão muscular. Então, pra esse jogo contra o Volta Redonda, o Sábio não viajou e não vai jogar. Ele tá no Naspe se recuperando pra tentar jogar contra o São Bernardo. Querendo ou não, aquele lado ali sentiu a falta dele. Entendeu? Porque ele era o cara que saía jogando. Principalmente pro Raimar. Aí vocês viram. Bruno Bispo não comprometeu, mas a nossa lateral ali deu uma caída. Até o Raimar não jogou bem. Entendeu? Então, o Sábio não vai para esse jogo. Eu só espero, sabe, cara? Sinceramente, que o Rodrigo Santana não invente. Porque ele tem isso na mente dele e eu concordo com ele. Com esse sistema tático, tem que ter um jogador que saiba sair rápido com a bola. E o Sábio era esse jogador. Ele pegava a bola ali na lateral e tocava certo. Não errava quase passos. Principalmente com o Raimar. Fizeram uma dobradinha bacana. Então, às vezes eu acho que o Rodrigo Santana tem na cabeça dele que o Afonso tem uma boa saída de bola. Ele tentou várias vezes com essa busteira maior. Várias vezes. E não deu certo. Ele sempre matou. Sabe, cara? Ele sempre matou o João Afonso. Então, me desculpe aí, cara. Não tem condições. Tire-se da sua cabeça. Deixe o Bruno Bispo mesmo. E não me invente de colocar o João Afonso pra entrar no jogo. Se possível, nem colocar durante o jogo. Tá, cara? Então, vai ser o mesmo time praticamente. Eu espero que venha o Bruno Bispo. Ítalo no ataque. Ele mesmo já disse que entra com o Ítalo porque não pode colocar o Rodrigo Alves. Porque no segundo tempo não vai ter armas. Mas o segundo tempo realmente não tem. Nós não temos banco, infelizmente. E vai ser o mesmo time aí. Trouxeram o tal do Johnny Robert do Amazonas. E o cara não joga. Jogou cinco minutos naquela vez lá. E não jogou mais. É por isso que a gente fica cismado com vocês, cara. É por isso que vocês trouxeram um jogador que não tá servindo pra merda nenhuma. Entendeu? Eu queria que vocês me respondessem por que o Johnny Robert não entra pra jogar. Trouxeram o jogador, mas ele não entra pra jogar. Entendeu? Então vai ser o mesmo time, o mesmo esquema tático. O Remo tem três jogadores pendurados aí. Bruno Silva, Raimard. Tem mais um aí que eu anotei aqui. Tem três jogadores. Bruno Silva, Raimard. E mais um aqui que eu não me recordo. Que essa minha letra é uma merda aqui. Tá, pessoal? Mas é três jogadores importantes aí que estão pendurados. Pedro Vito. Esse mesmo. Pedro Vito também tá pendurado. Então, Raimard. Bruno Silva. E Pedro Vito. Estão pendurados. Então, tem que tomar cuidado aí. Né? Não tem dessa de tirar pés. Infelizmente, se for pra levar, tem que levar o cartão amarelo. Você não pode deixar o Volta Redondo fazer gol. Entendeu? A gente tem que trazer pelo menos um empate. Eu, sinceramente, torço pela vitória do Clube do Remo. Mas eu tô com uma cisma, tá, pessoal? Que vai ser empate esse jogo. Né? Tomara que o Remo consiga ser vitorioso. Mas se vier um empate, é muito melhor que uma derrota. Entendeu? Então, vamos que vamos aí. Boa sorte pros nossos jogadores. O jogo é sábado às 17h30. Lá em Volta Redonda, aí no estádio. Lá no Rio de Janeiro, no estádio do Volta Redonda. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Se inscrevam no canal aí. Não esqueça, meu patrão. Não esqueça. A gente tá diariamente aqui, atualizando você sobre as notícias do Clube do Remo. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau.